Hoje eu vou mostrar para vocês esse apartamento incrível de 27 metros quadrados que fica no Rio de Janeiro. É um apartamento muito bem dividido e com essa decoração linda, toda neutra, cheia de boas ideias para você que está querendo decorar um apartamento pequeno. Esse projeto é da arquiteta Bianca da Hora e as fotos são do Juliano Colodetti. Aqui a gente tem uma visão geral da sala de estar. Essa é a porta de entrada do apartamento. Toda uma parede da sala de estar está revestida por espelhos. Temos uma pequena mesa de jantar com essas lindas luminárias pendentes demarcando o espaço e aqui a gente já tem o acesso à cozinha. O piso é de um porcelanato cinza que combinou muito bem com a textura usada nas paredes. Aqui nós temos uma visão da sala de estar olhando da porta de entrada. Olha só que layout diferente. A gente entra pela sala de jantar, tem o espaço da sala de estar e TV e aqui o acesso à cozinha. É um apartamento de um dormitório. A decoração e a disposição do layout fez o apartamento parecer bem espaçoso. No final desse vídeo eu vou colocar para vocês a planta do apartamento. E é muito bacana vocês darem uma olhada para poder retirar ideias para a disposição do layout aí no seu espaço pequeno. Eu adoro reparar em decorações de espaço pequenos, porque quanto menor o ambiente, melhor tem que ser o projeto, para tudo se encaixar e ele não parecer apertado. Olhando desse ângulo, não dá para dizer que essa é a sala de jantar de um apartamento de 27 metros quadrados. Olha como ficou aconchegante. Um truque para a sala de jantares pequenas é usar um banco de um dos lados da mesa. Em dias eventuais, ao receber visitas, dá para acomodar muito mais gente em mesas com bancos. E olha só que cozinha espaçosa. É uma cozinha corredor que está integrada com a lavanderia. A única coisa que separa os dois ambientes é essa divisória de vidro canaletado, que dá um toque industrial e muito bonito. E olha só que bacana o sentido da colocação desse revestimento estilo metrô. Ele foi colocado na diagonal, no estilo escama de peixe. E olha que detalhe bacana. A bancada preta é feita de quartzo e combinou muito com o conjunto de acabamentos escolhidos para esse ambiente. Nesse outro ângulo, dá para reparar como essa cozinha é espaçosa e bem iluminada. E agora uma foto do dormitório. Os armários são todos de portas lisas, com abertura do tipo toque, para ficar esse visual bem clean. Na parede da cabeceira, temos a mesma madeira que foi usada no piso. Esse visual uniforme ajudou a ampliar visualmente o ambiente. E olha que lindo o detalhe de LED na cabeceira. E agora temos o banheiro da suíte, que na verdade é o único banheiro do apartamento. E olha que solução interessante. A bancada com a pia fica do lado de fora do banheiro. A decoração com os metais pretos também ficou no estilo industrial. Esse tipo de solução é muito bacana, porque com o vaso e o chuveiro estando em um ambiente separado, é possível usar o lavatório como lavabo. E essa é a planta do apartamento. E olha só como ele ficou bem dividido. A gente tem uma cozinha corredor com espaço ótimo. Aqui a gente tem a parte da entrada, com a mesa de jantar, com o banco e as duas cadeiras. Temos a sala de estar e aqui eu vejo uma divisória, que possivelmente foi pensada para que esse espaço pudesse virar um quarto de hóspedes na ocasião de receber alguém em casa. Aqui a gente tem a suíte e olha que bacana a solução que eu mostrei para vocês, da pia para fora do banheiro, fazendo às vezes de um lavabo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse apartamento lindo de 27 metros quadrados. Se você assistiu até aqui, aproveita e já se inscreve no canal. Eu vou deixar duas sugestões de vídeos para você continuar nos assistindo. E aqui está a playlist com todos os tours que eu já fiz aqui no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau!